Fala, galera linda do meu coração. Eu tô falando no mute porque o pessoal aqui tá me julgando, falando que eu grito, que eu sou escandalosa. O microfone pega mais, né? Agora eu vou falar só assim, entendeu? Quem quiser que pote uma legenda. Sonhei o ASMR. Põe legenda aí, entendeu? Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Ah, e ela é fofa, né, gente? Nem parece que ela mantém a gente trancada aqui na casa dela. Em cativeiro. Em cativeiro. Pra comer coisa estranha. Exato. Nossa, balando em coisa estranha. Hoje estamos aqui pra mais um super desafio, que chama-se, olha que delícia, brigadeiro, brigadeirinho e brigadeirão. É só brigadeiro gostoso, aquele brigadeiro lindo, ou é brigadeiro com um pedaço de pata de cavalo nele. Então aí... Aí que tá o problema. O problema é com o Luca. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me julguem, não me julguem. Não me julguem. Eu mesma vi que tinha uns brigadeiros bem gostosos, com uns granulados lá. Eu acabei enxergando. Eu não acredito em nada que vocês falam. Pra mim é tudo fácil, tudo mentira. Então vai ter brigadeiro com... Gente, deve ter brigadeiro com... Com mordiário. Com mordiálo, com cebola, com caspa. Com tudo, tudo que vocês imaginaram de ruim deve ter nos caras. Com mordiálo é fato nesse canal, né? A Carol, ela me ajudou a fazer o brigadeiro. É, eu fiz ele, mas ele que colocou... Já tô passando mal, já. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Mas enfim, meus amores, bora começar? Não. Bora, acho que sim, né? Vamos na primeira rodada. Não, eu não quero não. Obrigado, viu? Com medo. Tô com medo. Tô bem, não. Tô com medo. Não me dizia suzeirinho, brigadeirinho. Você não sabe o seu... Ai, que susto. O senhor vai ter. Então, bora lá. Dani, começa atirando aí. Eu já tava com o olho fechado aqui há tanto tempo pra não ver o que o Luca trazia, que eu tava até meio vesga agora. Ai, meu Deus, brigadeirinho. Porque eu tenho medo de tudo. Obrigada, depois você começa. Meu Deus, os caras devem. Quando ficar por último, já sabe. É uma coisa ruim. Brigadeirão. Eu espero muito que seja uma coisa boa. Aleluia, 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 aleluia. Brigadeirinho, aleluia, aleluia. Tomara que seja bem ruim pra poder eu comer bem pouquinho. Porque se for gostoso, eu vou ficar indignada. Vai ser gostoso. Não, na real, o brigadeirinho, ele é bom em qualquer um, né? Porque, tipo... É. São várias coisas. Mas é melhor um brigadeirão. Eu tô com fome, no caso. Eu gostaria, né? De brigadeirão, se for uma coisa boa. Se não for, eu vou ficar triste. Se for de alho, o brigadeirão. Tomara que seja bem ruim. Alho, não. E a gente meteu uns brigadeirão. Brigadeirão, brigadeirão. Tomara que seja bem, então? Eu quero dar. Eu quero dar. Eu quero dar. Calma aí. Um, dois, três e... É bom, tá bom. É disso que eu tô falando. Não dá ruim de tudo, não. Mandei bem, pode falar. Não dá ruim de tudo, não. Tá bonitinho. Aí a gente fez bem a ordem, ó. Beijinho, brigadeirinho. É, mas que que é? Ela tá perdida, goitada. Tá perdida nos dois. Brigadeirinho, brigadeirinho. Tá bem a ordem. Tá tudo bem, né, gente? A minha dieta vai só pra onde, né? Lá pro brigadeirinho. É. Não, mas eu tô todo. Só vou deixar cair tudo. Ah, então é grande, né? Não, viu? Não, que brigadeiro bom. Obrigado. Perfeito. Minha cara já tá doendo, não é minha cara? Amei. Ai. Acabou já, bebê? Fui economizando. Eu comendo bem devagar. Eu muito brininho. Você fez ou você comprou pronto? É, a gente só enrolou, né? Nossa, mas é muito bom mesmo. Gostou. Delícia. Você tem cara? Eu tenho. Você tem cara? Vai remar, né, filhinho? Agora eu vou ter cara. É doce, tá, gente? Fala com vocês um negócio que o trem tá docecado. Calma, que falta ainda umas quatro, cinco rodadas. E aí, que beleza. Não, é piririgangorra aqui já. Ah, começando aí, Ui. Se alguém tem mais de três brigadeirão, tá ferrado. Em nome de Jesus não vai ser ele. Imagina três brigadeirão desse tamanho, hein? Eu também já acabei, tô ótima. Tô pegando na boca, Arthur. Passando não, hein, gente? Não tô passando, não. Vamos lá, segunda rodada. Vai dar bocheiro. Ah, é um negocinho que só... Ah, é que era brigadeiro com perfume. Ah, imagina. Segunda rodada. Você comece, meu filho, pra não reclamar. Essa aqui é a rainha da reclamação. Brigadeirinho. Espero que seja muito uma coisa bem ruim. Meu Deus! Vem aqui. Brigadeiro. Olha a ordem de novo. Brigadeirinho, brigadeiro, brigadeirão. É, cheiro de medido. Qual que é o palpite de vocês? O que vocês acham que tem aqui nessa caixinha pra alho? Pelo cheiro de perfume tem vanila, né? Não, eu não sei. É o cheiro de vanila. Eu não quero opinar, não tô me sentindo bem. Brigadeiro, sabor, um milion. Vocês acham que eu posso ir embora? Senão eu tô bem. Não, vai embora, não. Brigadeirão, gente. Já viu o tamanho do brigadeirão? É o tamanho da cabeça do Arthur. Eu tô cheio já. Tem necessidade? Olha que eu nem almocei, agora eu já tô almoçado já. Vocês estão preparadas? Não. Então vamos. Que que é isso? Queijo ralado. Meu Deus. Queijo ralado? É isso o cheiro? Não é disso o cheiro, amiga. Nossa, tem cheiro de chulé. Não é amiga, o cheiro disso aí não é cheiro de vanila, meu amor. Tem cheiro de chulé. Nossa! Gente, tá horrível. Gente, eu vou agarrar agora. E aqueles que a gente bota em cima do macarrão ainda, sabe? Tá parecendo uma almôndega. Só que na verdade não é uma almôndega. É um brigadeiro. Nossa, olha o meu. Tá o próprio queijo. Eu até arrotei de nervoso. Ah, meu filho, você não tá reclamando do brigadeirinho, né? Tô, tô retinando um pouquinho. Come, Dani, diz. Come. Ó, o pretinho todo cheio de... Nossa, vou vomitar. Eu acho que eu nem comi ainda. Nossa, deve ser nojento, né? Ah, o Arthur achou gostoso. Não, não achei não. A cara do Arthur. Achei horrível, gente. Nossa. Eu parecia um leitininho, mas não é leitininho. Ah, a cara. Pensa. Fecha os olhos e pensa que é leitininho. Eu vou pensar. Nossa, tem muita. Gente, essa é a pior combinação efeita por um ser humano. Não é tão ruim. Ah, cala a boca, cara. Depois fica ruim. Eu vou bater nela, gente. Me segura. Fala que você quer comer. Não dá pra comer isso? Vou pôr na respiração, assim, ó. Você passa assim, não sentir o gosto. Aí fica bom. Mas não é ajeitão. No final é ruim. É isso que eu tô falando. No final, tu pega só o parmesãozinho aqui, ó. Não, pode voltar aqui, menina. Minha filha. Gente, não. Vem brincar com a gente. Brincar. Mamãe tá me chamando lá. Isso aqui é tortura, meu amor. Brincadeira, brincadeira isso aqui, né? Não, o pai amado de misericórdia. Não, olha o tolosco de parmesão que tem embaixo. Eu achei que embaixo nem tinha muito. Olha o tolosco. Eu vou ter que comer em cima, né? Porque embaixo o tolosco aqui, mamãe, é caganeira pura. Ai, leitininho, hum, com Nutella. Só com o nariz que fica melhor. Gente, nossa. E a pior coisa que eu ia comer na minha vida. Não, velho. Não, eu ia assim. Não, eu ia ficar na boca que vai assim. Mas tá bom, né? Ficou uma beleza isso aqui. Já acabei com o meu mini, ainda bem. Entendeu? Não foi legal, não foi muito bom. Tô triste, não tô feliz. Eu tô com batom de parmesão. Vai fora. Boa sorte aí, Dani. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Vocês estão prontos? Não! Depende. Eu não tô prontos. Depende pro que está por vir aí. Vamos fazer o contrário aí? Já pode olhar? A gente olha já. Poxa, estamos zoando, né? A gente olha e depois a gente tira. Tá bom, vamos lá. Vamos. Espero que seja uma coisa boa. Vai ser bom, porque antes foi ruim. O que é isso, Luca? Na pimentita? Não, não, não. Na pimenta? Meu, não é uma pimenta. São várias pimentas, né? E se é pimenta daquelas que arde pra caramba? Eu não tenho palavras, eu prefiro me abster de falar. Você não é você que é uma pimenta? Meu amor, tá achando que é uma bela chocolate com pimenta? Que é do que gostou de chocolate com pimenta? Não é bom, não, não. É horrível, inclusive já provei. É ruim, é péssimo. E eu adoro pimenta, mas é com uma coxinha, com uma empada. Eu vou tirar agora a primeira. Eu quero tirar. Ai, tô com vontade de passar mal. Pode chamar. Brigadeirinho. Gente, todo mundo que tirou de primeira, tirou de brigadeirinho. Vocês perceberam? Ah, não, gente. Brigadeirinho. Não tô passando mal. Brigadeirinho. Tô passando mal, tô passando mal. A gente precisa necessariamente comer as bolinhas vermelhas, Luca? Sim, senhora. Mas, ó, já tem bastante pimenta aqui que dá pra ver. Derrete a pimenta. Mas eu fiz proporcional. Um, dois e três. Você pensou em tudo, né, Luca? Você é um cara muito bom aqui pra gente. Sou legal. Sou gente boa. Pensou em tudo. Acho que eu vou direto pro hospital, juro. Não vou aguentar. Gente, eu vou passar bem. Ai, que bom. É só o chocolate que tá de boa, vai. Esse é o chocolate? Tá louco. Gente, não... Tá cheio de molho, de pimenta. Gente, eu vou fazer já uma oração aqui, Pai Nosso, que você tá... E eu? Vai me tá grudando. Eu rezo pro meu enterro já. Gente, Deus, perdoa todos os meus pecados. Me cura, me ajuda, me perdoa, Deus. Porque essas coisas aqui só podem ser do inimigo. Vai isso aqui. Você tá zoando? Não, Daniele. Gente, que isso. Deve estar ardendo até o crânio dela, véi. Você tá louca. Você tá gritando a mão, ó. Meu Deus, meu Deus. Nossa Senhora, Jesus. Tardeiro muito. E eu tô aqui com o meu pequenininho. Tá ligado, amor, mano. Meu Deus. Meu amor, vale. Pegada, pegada, pegada. Grave, grave, grave. Por favor, por favor. Universo, brigadeirinho. Inho, inho, inho. E que o Luca não tenha colocado nada de ruim. Pode ir? Eu não sei se o Luca já tá aqui. Ó o Luca. Já tá aqui a horas. Tava engraçado. Estamos aqui pra quarta rodada. Eu queria dizer que a minha gengiva tá toda pelando. O meu estômago, de verdade... Eu queria dizer ao pessoal de casa que o meu estômago encontra-se em estado de calamidade e desespero. É isso. Bom, então, todos preparados? Não. Vai. Você começa, meu filho. Não me agrada. Não tenho interesse. Não me divirta. Mentira. Brigadeiro, pela primeira vez. Ufa. É um intermédio. Brigadeirinho. Universo, meu, 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 meu. Tá vendo? Viu? Meu, 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 meu. Vocês aí que ficaram... Ficou brigadeiro? Se batendo. Bem, agora que é alho. Alho? Não, não é alho. Spoilerzinho? Não é alho. Não é alho, não é alho, não é alho. Um, dois, três... Sai desse alho que não te perdi. O que que é isso? O que é isso? Leitinho. Meu Deus, parecia farofa. Ah, bem, deixei limar. Eu pensei que era farofa. Isso aqui, mafite. Ai, olha, essa é quase com gosto. Deixa eu pegar. Vou tacar esse toscão. Olha, o tamanho desse tolosco, gente. Tem tolosco aqui pra cinco crianças. Hummm. Caiu tudo no cabelo dela. Credo, que nojo. A mesa da carota chegou lá, velho. Eu sempre faço isso. Um dia vai ter um rato morando aqui, né? Segredo dessa mesa. Não sei por quê, mas a minha memória está lembrando do queijo ralado, entendeu? E eu tô comendo com um gosto meio esquecido. Acho que sobrou na minha boca. E eu tô achando, sabe? Porque eu tô rindo dela, que ela tá assim, ó. Com o brigadeiro. E o leitinho tá no apartamento inteiro. Tá choveiro o leitinho. Vou falar. Minha gengiva tá ardendo, hein? Também já esqueceu, mas tá lembrando do queijo. Então tá ruim do mesmo jeito. Come tudo, Dorit. Gente, eu não aguento mais o beijadeiro. E olha que eu sou uma formiguinha, hein? Sou até... Vamos ver, Fia. Nossa, ela é gulosa. Gente, o que ela tá fazendo disso? De tipo... Ela vai de banheiro, juro. Vai, ela vai. Come. Vai ficar igual um chiclete grande na boca. Mete um sorrisão, vai. Sorrisão, vai. Ah, meu bocão. Ai, que delícia. Você sabe uma inveja, meu amor, do meu dente de ouro. Que inveja. Então bora pra quinta rodada. Quantas rodadas tem nesse jogo que você tem? Sei, sei. Eu vou cagar, tá? Você grita aí, gente. Eu ia falar. Prepara que eu vou cagar, tá? Eu ia falar. Prepara que eu vou cagar na quebrada. Pronto. Pronto o quê? Quer me matar agora, hein? Ai, Jesus. Olha o que eu achei aqui no meu dedo. Tá com cheiro ruim de novo. Não tá com cheiro ruim. Tá com cheiro de parmesão ainda. Não é nada de brigadeiro. Tem brigadeiro no joelho, eu acho. Ó, eu fui a primeira agora. Brigadeiro nas unhas, tá duro. Eu tenho. Ai, eu tô passando bem não, viu? Eu tô passando. Ai, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Aleluia. Vai movendo igreja, céus e terra. É brigadeirinho. Ah, não, ah, não, ah, não. Aleluia, aleluia. Ah, não, ah, não, ah, não. Vai, rapidão, rapidão. Eu acho que... Ah, não, tá tudo bem. Acho que eu ia soltar um plato lente. Com medo. Ah, então o cheiro ruim era isso, né? Tem de tudo agora. Você vai ver com o meu peinário, se eu soltar na sua cara. Meu Deus, tomar que seja uma coisa boa. Joguei um. Quer, gente? Esse aqui é brigadeiro com unhas. Restos mortais da verdade. De dentro do dente da Daniele. Um, dois, três e... Que que é isso? Meu Deus, que demais. Paçoca? Paçoca. Diet. Diet. Amém. Amei que eu peguei, grande. Pelo menos isso aqui, meu amor, é meu. Nossa, amém. Nossa, você caprichou nessa aqui. Nossa, gostou, né? Não, ficou muito bom. Ainda bem que é diet. Não, só pega a boca aí, vai, meu querido. Porque olha o tamanho da daftolosca que você tem que comer. É, tá uma delícia, eu quero ver gostar na metade. Esse valeu por todos. Tá melhor do todos. Tá até molhando mais aqui. Hum, também vou molhar mais. Porque eu amo esse. Calma que o próximo ainda é o alho. Vale, espera vocês. Eu sou da que você mora, você sabe, né? No iCarly não tinha essas coisas. Tá vendo como que a gente é melhor com o iCarly? A gente faz outras coisas. Na Disney não tinha isso. Ela é a Sam e eu sou o Fred. Não, ele é o Fred. Meu Deus, não. Você é o gordinho que tira a camiseta. Você que é o Gibi, você parece mais o Gibi. Ele parece o Fred. Já fala isso pra mim. Carly. Carly. Sam. Fred e Gibi. Comenta se vocês não acham que a gente é o iCarly. Brasileiro. Finge que parece, senão vocês vão ver. Comenta se vocês já viram o iCarly, porque nossa amiga Carol nunca assistiu o iCarly. Então, às vezes, você, de casa, pode trazer uma luz pra ela dizendo todo mundo já vai pro iCarly. Menos você. Menos você, Carol. Enfim, galera, bora pra última rodada que eu tô passando mal. 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 E vai passar mesmo. Parece um cocô, velho. Parece um cocô. Imagina como ela sai depois, né? Sabe quando você acaba de comer muito milho e você... Come coisa. Nossa, essa foi... Nossa, que desnecessário. Era pra finalizar. Essa foi de matar. Que desnecessário. A ordem que eu fiz foi incrível. Essa foi de matar. Sério, eu tô me sentindo bem. Bom, vou tirar. Acho que eu fui a primeira antes. Eu dei dois bons pra vocês e agora... Nossa, velho. Na moral. Tô comendo de ser... Vai, minha filha. Eu não quero mais... Brigadeirão. Você pegou? Brigadeirinho. Amém. E vocês acham que eu sou o quê? Brigadeirinho que não é, né? Eu sou brigadeiro. Ah, vamos. Vou comer um milhão desse. Tudo bem. Eu sei que isso aqui é do tamanho da sua cabeça, mas isso aqui é do tamanho da cabeça da Carol. Não, não é assim. É assim. Tá nojento isso. Eu chamo de cabeçudo. É cheio de água aqui. Pô, olha que delicinha. Ai, credo, credo, credo. Eu queria. Se eu fosse vocês... Gente, eu não consigo imaginar essa mistura na minha boca, por exemplo. Eu não gosto de milho. Começa aí. Eu amo milho. Eu gosto de milho na praia. Eu gosto de milho na praia. É, eu gosto de espiga. Ai, eu amo. Bem, não dá nem pra segurar. E você quer milho com manteiga? Ai, ainda tá com o suquinho do milho ainda. Tem certas coisas que eu não merecia passar. Uma delas é essa. Não merece. Que ideia de gerenico. Não vai dar ruim. Não vai dar ruim. Que ideia esquisita. Olha o tamanho do tijolo que eu tenho comendo. Mano, é um tijolo. Não deve ficar tão estranho, vai? Não. Não deve. Eu acho que o queijo ralado deve ser pior. É, mas não faz tanto sentido. A visão não é agradável. O paladar, muito menos. A vontade é zero. Mas eu vou, né? Meu Deus. Ela vai passar mal. Depois a culpa vai ser minha. E ela é debochada ainda. Ela é debochada. Ela é debochada. Ela é debochada. Meu Deus. Espera um pouco de vida. Eu aturo ali na guerra. Vai ser mal. Na luta. Hum, que lindo. Parece que tá tudo comendo separado. O milho e o brigadeiro. Tipo assim, na minha boca tá confuso. Não tá entendendo. Não tá legal. É, meio confuso esse gosto real. Tipo assim, não é a pior. Não é a pior coisa do mundo. Mas não tá... Não ornou nada. O parmizão é bem pior. O parmizão é bem pior, né? É, o parmizão é pior. Bem pior. Finalmente chegamos ao final deste vídeo. Meu milho agarrado na minha garganta. Juro pra vocês. Tá aqui até agora. Acho que grudou junto com o brigadeiro. O que que a Carol um dia vai fazer? Sei lá, alfacezinha, alfacezinha, alfacezão. É, tipo... Você podia fazer, hein? Sanduiche naturalzinho, naturalzinho, naturalzinho. Porque aqui é só coisa pesada. A era fitness do canal. É só pesadão. A era fitness. Eu já tive uma era fitness. Tá na hora de reviver. Um revival aí. O que vocês acham? Eu não tô precisada. Comenta aí que ela tá precisando de um revival dessa era fitness pra gente viver junto. Água, aguinha, agona. Entendeu? Que a gente só tem que beber água. Ah, ela bota ketchup dentro. Não, não vai ser legal. Então, gente, obrigado, viu? Nunca mais eu volto aqui. Grata. Grata. Enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brigadeiro que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Beijo.